Patrícia, essa proposta de alteração vem regulamentar uma nova realidade do mercado de trabalho no país? O que você acha dessa coisa do imposto? Eu não consigo nem... É impressionante, esse governo liberal, ele quer fazer várias coisas que não tem nada de liberal, né? Então, assim, você sempre sai dessa mesma pressuposta. É preciso flexibilizar o mercado de trabalho porque isso vai gerar mais empregos. Primeiro que, assim, ainda que você concorde com essa premissa, se a gente pensar na reforma trabalhista do ex-presidente Michel Temer, que também teve essa promessa, que teve ali o contrato intermitente, etc., a gente não teve uma... Tudo bem, teve acidentes de percurso, pandemia, etc., mas isso não gerou um número maior de empregos, mas sim uma precarização. Aí, de novo, vem isso que a gente tem que lembrar, que o ministro Paulo Guedes já tinha tentado emplacar o tal da carteira verde e amarela, etc., que, no final das contas, também é uma precarização. Com isso, você partir do pressuposto que, em vez da multa ir para o funcionário, ela vai para o governo, você vai estatizar esse dinheiro que ia para o funcionário, que ele ia usar como ele quisesse, vai para o governo, que, como nós temos visto, gosta de fazer usos variados do dinheiro, ou seja, estourar o teto de gastos, dar calote em precatório. Qual é a confiança que o trabalhador vai ter que ele vai usar os 40% de uma forma que vai investir bem, que já o recurso do FGTS já não tem um grande rendimento, e que vai usar para esse fim? Eu, assim, essas propostas, sempre quem se lasca é o trabalhador. Pondé, essas mudanças nos conceitos clássicos de trabalho e emprego podem ser positivas em algum cenário? Olha, o pressuposto liberal clássico é que quando você faz com que o trabalho custe menos, certo? Você tem mais trabalho. O modelo básico é o modelo americano, que é o modelo, esse é o modelo, que é se você tem menos mediação do governo no meio da relação entre quem dá emprego e quem recebe o emprego, você tira a proteção, mas você aumenta a oferta de emprego. Só que, para isso poder se realizar, os Estados Unidos têm alguns séculos funcionando, mas isso não vai se realizar de uma hora para outra. No caso do Brasil, especificamente nesse caso do FGTS, dessa tentativa de tirar os 40%, o que acontece é que, primeiro, a ameaça de ter que pagar 40% faz com que a empresa pense mil vezes antes de demitir a pessoa. Então, a multa, ela carrega esse tipo, digamos assim, de uma proteção indireta por conta da multa. E depois, como disse bem o entrevistado, o segundo, não fica de pé, eu gostei da expressão que ele usou, não fica de pé, porque você tira o dinheiro que vai direto para a pessoa e transforma no imposto. O que, tecnicamente, se você fosse pensar em termos de facilitar a relação do trabalhador com o empregado, é contrário a isso. Porque você tira o dinheiro que o trabalhador ia receber, portanto ia ser o dinheiro na mão dele e, portanto, ele ia aplicar aquilo, abrir uma empresa pequena ou sei lá o que, fazer o que que ele quisesse. Você tira esse dinheiro, você põe de volta no Estado, que é completamente contra o pensamento liberal. E assim, a premissa de uma reforma trabalhista é ficar mais barato para o empregador, assim ele vai gerar mais empregos. Só que não está mais barato. O empregador continua pagando 40%, só que agora vai para o bolso do governo. Qual o sentido? Não adianta nada.